Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Carros do Holandês, eu sou o João e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse belo Santana Ani Modelo 92 GLSI, topo de linha o proprietário é o Nicolas, ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse carro Santana é um carro de luxo para a época, final dos anos 80 foi lançado, esse aqui já é do início dos anos 90 já tem um facelift e a gente vai conversar um pouquinho com o proprietário sobre ele então vou chamar o Nicolas aí, vamos lá Nicolas, ele é proprietário desse Santana, um grande amigo meu como é que estamos? Tudo certo? Oi pessoal, tudo certo? Nicolas, fala um pouquinho mais aí, quanto tempo tu está com o carro, questão mecânica, o que tu fez, está gostando dele consumo, fala um pouquinho mais para nós aí, para quem está pensando em pegar um Santana desse nos dias de hoje vamos lá, eu estou com esse carro desde julho do ano passado, eu peguei ele de um rapaz lá em Gravataí esse carro, o que eu fiz nele? Primeira coisa que eu fiz foi pintura, porque a pintura do capô, teto e para-choque estava queimada então eu reviso essa parte de pintura, algumas coisinhas mais que eu fui fazendo, ele não tinha os letreirinhos ali o GLS, essas coisas tudo, já estavam meio caídas ou estavam escuros comprei todos novos, eu mesmo instalei em casa, ajeitei tudo bonitinho aí outra coisa que eu também tive que fazer, foi trocar o farol, porque eu tenho o farol CBE guardado em casa só que a regulagem dele está quebrada, não tem mais como regular eu comprei um farol Orgus, que é basicamente um farol muito similar ao CBE para colocar nele, que aí eu consigo fazer a regulagem certinho mas o CBE está em casa guardado, para restaurar tudo outras coisas que eu fiz nele, assim, a grade eu troquei, porque a grade original dele estava quebrada, assim aquele plástico de época, ele bem tradicional, é quebradiço, né, então eu comprei uma grade nova fiz a troca, coloquei uma grade nova com o logo atual da Volkswagen, um logo novo e não adianta, né, Nicolas, essa questão de plástico desses carros antigos com o tempo, ela acaba ressecando, é um carro que está com mais de 30 anos já e acaba tendo que fazer substituição mesmo não, exato, esse carro, ele tem a vantagem que toda parte ali interna dele não tem rachado o que é uma coisa meio milagrosa de tu achar um carro desse ano sem rachado nenhum Imagina, imaginamos aí que ele pegou pouco sol na vida, deve ter ficado bem guardado Exatamente, não, pelo que eu conversei com o dono, esse carro sempre ficava guardado em garagem, tudo e não pegava muito sol Fora isso, o que mais esse carro tem interessante? As rodas PBS, que a gente falou, que são originais dele de época o Banco Recaro, original de época Outro das detalhes que esse carro tem, que são bem curiosos Esse modelo foi o primeiro Volkswagen, na verdade o primeiro carro nacional a sair de linha com a ABS Então esse carro já tem a ABS de fábrica, é uma ABS de primeira geração aquele extremamente gigante ali dentro do compartimento, que é da Bosch Outro detalhe desse carro, ele tem tantos milhas dianteiros aqui como ele tem a lanterna de neblina atrás É um detalhezinho que é bem coisa de época E um outro detalhe bem curioso, que esse carro, quando saiu do Santana Quadrado para este a Volkswagen levou esse carro para a Alemanha, para ele passar em túnel de venda e ser feito, toda essa questão da frente dele aqui ser o mais aerodinâmica possível, para reduzir o coeficiente e arrasto o aerodinâmico para tentar melhorar um pouco o consumo que é uma parte que nesses carros, hoje com a nossa gasolina que tem uma grande quantidade de etanol, é um problema porque antigamente esse carro foi feito para rodar com gasolina pura então o consumo dele na época era ali, seus 9, às vezes até pegava uns 10 hoje, se você fizer um 7 com ele na cidade, aqui em Porto Alegre que é uma cidade que tem muito morro e tudo, um treino bem pesado ele está ok, mas o terreno desse carro mesmo não é muito cidade ele é um carro mais estradeiro na estrada esse carro é só pressa demais extremamente confortável, suspensão muito boa tudo maravilhoso O acabamento é um acabamento de um carro realmente dos anos 90 um veludo bem bacana é um carro, é um acabamento bem diferenciado até carros de padrões mais altos hoje em dia a gente não vê muitas vezes o acabamento que um carro desses aqui tem me chamou a atenção andando contigo esses dias é um carro confortável de suspensão não bate muita coisa dentro é um carro bem íntegro de acabamentos e pensando em um carro que já está com seus 32 anos de vida já bem apta a placa preta porque ele está bem íntegro mesmo e com bastante originalidade do carro sim, sim, não, essa questão toda ele é aquele interior clássico de anos 90 é veludo, banco, veludo na porta ele é todo de veludo é uma coisa que já existe um cuidadinho maior de limpeza, manutenção mas tu roda com ele hoje em dia ele tem uma suspensão muito melhor que de carros atuais é assustador, é extremamente macio o rodar dele é extremamente confortável, suave é um carro que sim não tem o que se falar é verdade e o que que tu me diz assim de custo de manutenção o que que tu fez aí a questão de motor, suspensão tu fez alguma coisa, custos porque ele é um motor ele é um AP200, né AP2000, isso é isso aí é os primeiros com injeção eletrônica monoponto então isso aí isso que tu falou do consumo também acaba pesando um pouco essa questão do monoponto, né os multipontos sempre acabam sendo mais econômicos mas hoje em dia tu consegue fazer a manutenção dele tranquilo qual é a questão de manutenção desse carro? a injeção eletrônica dele é aquela injeção que eles chamam de injeção burra, né então é uma injeção que nem todo mundo sabe mexer inclusive quando eu peguei ele ele tinha um problema de bobina que um mecânico que mexeu nele antigamente antes de eu pegar ele não tinha muito conhecimento trocou a bobina original e colocou uma bobina de goma bobina redonda aí a gente colocou uma bobina atual dele a gente viu teve que refazer a parte de ligação porque o pessoal tinha ligado ele ao contrário no caso estava invertido mas foi mais essa questão e fazer alguma coisa de motor ali que o cabeçote nunca tinha sido aberto só dar uma retificazinha de cabeçote foi isso sim ele é um carro bem íntegro ali no painel ele está com 202 mil quilômetros agora, né isso mais ou menos recém virou os 200 mil quilômetros é um carro bem resistente bem íntegro pela quilometragem pelo ano dele, né sim, sim então vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí a parte interna dele que o pessoal deve estar bem curioso e aí Nicolas, me conta um pouquinho mais sobre o que tem dentro desse carro aí ok, na interna desse carro a gente tem algumas coisas que são bem curiosas e características de época primeiramente a gente tem o ar-condicionado dele aqui esse é o ar-condicionado que é o mesmo modelo que saía nos Gol GTI então inclusive é um ar-condicionado que hoje é mais difícil de achar aqui em questão porque depois quando veio o Facebook eles mudaram o aparelho de ar-condicionado que aí virou aquele ar-condicionado com os três botãozinhos circulares outra coisa que esse carro tem é o acendedor de cigarro aqui ele tá sem mas eu tenho esse acendedor é que eu uso um bluetooth aqui pro rádio a gente tem o cinzeiro tradicional dos carros do 90 os quatro vidros elétricos coisa que já era um diferencial pra época a gente tem espelho elétrico esse carro em questão ele tá sem trava elétrica eu sei que alguns de fato vieram com essas travas elétricas a gente tem uma coisa que é característica de Volkswagen da época que é o nosso querido o acionamento dos faróis bem do lado do motorista aqui muito fácil de acesso por isso tu entra e já vem com a mão aqui inclusive aqui a gente a regulagem da luminosidade do painel na questão do painel a gente tinha uma coisa que era bem assim um painel bem completo pra época a gente tinha tanque de combustível que nesse carro é 72 litros arrefecimento o reloginho quartos ali que era um charme pra época velocímetro no meio coisa bem característica de carro alemão pode ver pelas Mercedes propriamente que tinha esse velocímetro no meio inclusive esse velocímetro dele já era toda a instrumentação dele era eletrônica já outro detalhe que a gente tem aqui é o Contagiros e o Contagiros que ele assim vai até 6.000 RPM ali 6.500 quase e a gente sabe que tem alguns apes até preparados que chegam nessa faixa mas é um carro que a faixa de rotação dele é dos 2.000 aos 3.000 3.500 ali é a faixa que tu usa ali na cidade Nicolas me conta também tu tem o farol original CBE e o acionamento dele é por esse botão aqui aqui são tem dois estágios exato é o acionamento do milha são dois estágios o primeiro estágio tu aciona os milhas dianteiros o segundo estágio tu aciona a lanterna de neblina ali dele que é uma coisa que é bem característica de carro europeu da época além disso a gente tem aqui o desembaçador traseiro e nosso querido piscalerta aqui são dois botõezinhos que tu poderia colocar alguma coisa um espaço vago espaço vago Nicolas uma das coisas que me chamou bastante atenção é esse banco recaro aqui ele era um opcional do GLSI no GLSI na verdade ele era atão de fábrica já vinha no GLSI o opcional que se tinha da questão do recaro ele podia ter este acabamento aqui que é o tradicional ou tu podia ter o acabamento monocromático que aí todo o interior do carro passava a ser uma cor mais marrom assim aí tu pegaria banco recaro pegava todos os acabamentos internos inclusive painel seriam tudo na mesma cor do banco que era o interior monocromático e mais tarde nas quantums GLSI eu não tenho certeza nesse Santana mas a quantum começou a vir com banco recaro em couro que aí tem até umas brincadeiras que esse banco recaro em couro seria um banco de couro de vaca uruguaia essa história nunca foi confirmada que eu saiba mas o Santana mesmo era banco recaro em tecido uma outra coisa impressionante nesse carro aqui é as dimensões do porta-malas e ele é todo forrado isso aqui é interessante porque muitos porta-malas hoje até de carros de padrões semelhantes ao Santana não são forrados nas laterais esse aqui tem esses acabamentos a litragem dele é de 413 litros bem grande bem espaçoso dá pra levar bastante bagagem então Nicolas quero te agradecer a presença no canal teu carro muito bacana muito conservado e tu recomenda ou não recomenda pessoal pra usar no dia a dia um carro desse aqui ainda dá hoje em dia? não, ainda dá ainda dá tu vai ter que saber que tu vai ter um consumo de gasolina um pouquinho maior tu vai ter que saber que não é qualquer vaga de garagem que tu vai entrar porque ele já é um carrinho maior então é mais difícil manobrar não tem tanto jogo e tem que cuidar é claro quando tu for subir em algum lugar que seja muito alto porque é um carro baixo então ele vai pegar rampa de garagem tu tem que cuidar essa questão toda pra ver se vai pegar ou não sim, sim mas é um carro bem usável ainda questão de manutenção é bem tranquilo ainda conseguir peças tudo pra eles? como se trata de Volkswagen AP o AP20 foi um motor que foi muito usado basicamente no Santana porque a gente teve Santana até 2006 salvo engano que foi quando morreu ali no Comfortline então tem muita questão de peça de mecânica custo baixo também custo baixo qualquer mecânico a gente sabe mexer em AP outra questão que tu também tem muita peça de acabamento hoje porque tem muita reprodução e tudo e com a internet ficou mais fácil conseguir essas coisas não, e com a internet é muito mais fácil conseguir essas coisas a única questão é coisas que são dele que ele comparativa com o Gol GTI quadrado são as peças mais caras tipo o aparelho de rádio dele que é o ETR é um rádio que se tu for comprar um zero hoje ele tá ali na faixa dos 1 e 200 pra cima é um rádiozinho uma coisa um pouco mais cara exato o próprio display do ar condicionado o próprio central de comando do ar também é compartilhado com o Gol GTI então já é algo mais caro umas coisinhas específicas exato as coisas específicas são compartilhadas com o Gol GTI de resto são coisas que tem um preço muito adequado assim se tu quiser realmente ser chato e fazer tudo com peça original de fábrica CBE tudo aí sim tu vai gastar uma grana mas tem muita peça paralela de boa qualidade se não se duvidar até melhor as vezes legal então tá agradeço aí pra tua participação mais uma vez se inscrevam no canal sempre bem importante aí pra gente pra gente poder continuar mostrando esses belos carros aí um grande abraço e aí E aí